Lisboa Olá meus amigos, venham comigo ver Lisboa, esta bela cidade, mas também a terceira mais cara do mundo Grande parte das gravações eu fiz de dentro do ônibus, porque também não poderia andar tanto, andamos muito aa Minha mãe Minha mãe Minha mãe Aqui é a Praça do Comércio Em frente vocês veem o arco da Rua Augusta E toda essa região aqui fica bem às veiras do Rio Tejo Todas essas barracas que vocês veem É porque houve por aqui em Lisboa as marchas Santo Antônio, o São João, muitos turistas Então está tudo assim cheio por causa das festas Aqui bem no centro de Lisboa, às veiras do Tejo Um pinhal, vários pinheiros, gostei Estão bonitos pra caramba Música 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 Isso que vocês viram Eu também vi muito, pior não gravei É, Lisboa está pichada, muito pichada E aí meus amigos, não gostei nem um pouco Porque nunca tinha visto na minha vida Que comigo é inaceitável Música 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 Aqui a famosa pala Esta cobertura fina Mais de 60 metros de comprido Por 50 metros de largura Que é impressionante a gente olhar E ver como não cai Mas mais à frente vocês vão ver melhor Música 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 A Paula É uma laje Uma laje em betão leve Que fica suspensa com cabos É amarrada em cabos E é muito distante A gente fica olhando assim como pode É no pavilhão português Música Música E se você gostou Não esquece da minha curtida Para que o YouTube espalhe para mais pessoas Muito obrigada Música Música Música